Será que vale a pena comprar o Pegasus 39 FlyEasy? Oi, eu sou o Rodrigo Machado e hoje eu vou explicar pra vocês a razão de existir do Nike Air Zoom Pegasus 39 na versão FlyEasy. Então essa versão com cabedal diferentão que tem um ajuste que usa velcro. Começando explicando pra vocês o que é a tecnologia FlyEasy, é um conjunto de tecnologias de ajuste rápido e fácil criada pela Nike pra pessoas com problemas de acessibilidade. Ou seja, pessoas que não conseguem amarrar o cadarço do jeito tradicional. A Nike criou essa tecnologia lá em 2015 e desde então vem usando ela em vários tipos de tênis, incluindo tênis casuais, tênis infantis e também tênis de corrida. E claro, o Pegasus é um dos modelos que mais recebe esse tipo de atualização, afinal de contas é um dos tênis de corrida mais vendidos da Nike. Bom, aqui nessa 39ª edição então do Nike Air Zoom Pegasus 39, a gente tem várias mudanças, incluindo na entressola e no solado. E já adianto a vocês, o Pegasus 39 FlyEasy tem rigorosamente as mesmas entressola e solado do Pegasus 39. Então a versão normal que já tem review aqui no canal. Bom, o que vai mudar realmente é o cabedal, que aqui vai ter então um sistema de ajuste rápido que vai usar então um sistema de cabos. Não são cabos flexíveis, não são cabos elásticos, são cabos bem rígidos e que vão atuar junto com o sistema FlyWire pra fazer então o fechamento do tênis. E claro, como vocês podem ver, então o fechamento se dá pelo velcro aqui então, que vai segurar toda essa amarração. É um sistema aqui bastante prático e vou dizer pra vocês, no dia a dia facilita bastante a rotina, você simplesmente abre o tênis, coloca ele no pé e fecha com uma única mão. Então realmente se torna muito fácil. E muitos corredores e até alguns triatletas vieram me perguntar sobre esse tênis aqui pra saber então se realmente esse ajuste funciona e garante então mais agilidade pra fazer o calce. Realmente isso melhora bastante, mas na minha opinião a questão do ajuste aqui como um todo fica um pouco prejudicada. O primeiro problema que eu acho que esse sistema FlyWire traz é a questão da língua. Ela é integrada junto com o cabedal então em uma peça única e toda vez que você fecha o tênis ela fica dobrada na parte de dentro. O que gera algum tipo de incômodo dependendo do modo como você ajusta. Então eu tive que parar alguns treinos pra reajustar então por causa da língua e o fato dela ficar me incomodando. Bom, e o outro problema aqui é o fato de você não ter furo extra ou qualquer outra possibilidade de você ajustar o tênis da forma como você quer. Então você tem pouca versatilidade. Você simplesmente coloca o tênis do pé e fecha. Se ele ficar bem ajustado, ok, beleza, segue a vida. Se não ficar, você não vai ter muito o que fazer. Então pra quem tá interessado no Pegasus 39 FlyEasy eu recomendo vocês testarem o tênis antes. Então calcem ele. Acho que você pode pegar o mesmo número do seu Pegasus tradicional. A forma é rigorosamente a mesma. Então se você tiver um bom calço e um bom ajuste com ele, pode ser que ele sirva pra você. Agora se ele não ficar muito bem ajustado como foi o meu caso, então acho que de repente é melhor pegar a versão tradicional. E uma coisa que também não é diferente do Pegasus 39 FlyEasy pra versão tradicional é o preço, que foi lançado por R$ 899, mas já tivemos reajuste. Hoje ele sai na casa dos R$ 999,99. Sim, um tênis de quase R$ 1.000. Mas eu queria saber de você. Você gosta desse tipo de sistema de ajuste rápido? Já usou o sistema FlyEasy alguma vez? Diga aí nos comentários. Vai ser bem legal ouvir a tua opinião. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se você é novo por aqui e tá assistindo os vídeos do Tênis Certo pela primeira vez, te inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu pessoal e até a próxima.